Crime na madrugada. Um homem foi morto a tiros no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares. Segundo a polícia militar, o suspeito passou pela vítima em uma moto e efetou um disparo. Logo após, a vítima recebeu mais um tiro caído ao solo, né? A Alessandra Garcia chega com os detalhes desse crime registrado nos primeiros minutos dessa terça-feira que começou a sangrenta em Governador Valadares. Bom dia pra você, Alessandra. Ei, Nico, ótimo dia pra você, pra todos que nos acompanham neste momento. É exatamente isso, Nico. O crime aconteceu nos primeiros minutos de hoje. Era por volta de meia-noite e cinco, quando a polícia chegou até o local e encontrou a vítima caída com disparos de arma de fogo, né? Que atingiram a cabeça e também as costas desse homem. Até o momento, a polícia disse que ainda não identificou essa vítima. O homem continua lá sem saber, né? Sem ter essa identificação. E também os criminosos também não foram identificados. A polícia continua agora a procurar, né? A identidade de tanto os criminosos quanto das vítimas. Mas o que a polícia informou? Informou que quando chegou no local, né? O homem já estava morto e que apurou ali que esse homem teria sido morto por um motociclista. disparou nesse homem e quando ele já estava no chão, disparou novamente pra ter a certeza que o homem realmente havia morrido. Esse crime foi na rua conhecida ali como Rua da Semig, no bairro Jardim do Trevo, nessa madrugada, Nico. Qualquer informação, lembrando que podem ser repassadas aí pra polícia por meio dos telefones 181 e também do 190. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Coloca aí o 181 e 190 na tela aí, Panterinha, por favor. Coloca o clio pra cantar aí, Gabigol. Quem tiver informação, né? É bem na... Ô, Felipe, a gente conhece bem ali, é bem na ponte de entrada do bairro, né? É, ó lá, bem na entrada. Quem tiver informação, tiver visto alguma coisa, porque o crime foi de madrugada, né? Ah, o apresentador de madrugada tá todo mundo dormindo. Não, é. Há pessoas que estão transitando, algumas estão trabalhando de turno, né? Pode ser que tenha visto alguma coisa. Já que a polícia disse que a execução, o instrumento usado foi uma motocicleta, né? Que foi o meio de fuga, o meio de chegada e o meio de fuga. Então, alguém pode ser que tenha anotado a placa dessa motocicleta, mas pode ser determinante pra identificação da autoria e depois da motivação, né? É a juventude sendo morta, né? Não interessa a idade, não interessa sexo, cor, não interessa nada. Tudo é resolvido na base da faca e da bala. É, nossa região tem uma dívida com Deus, que é um negócio incrível.